Baby, eu tô cansado dessa relação De se esconder a todo momento Tipo a gente o segredo Baby, acho que tá na hora de a gente tomar outro rumo Vamos fazer o que é certo Vamos mostrar pra todos que a gente se ama Do corpo e alma E o nosso love é sério Eu vou-te pôr no meu status Vou-te pôr no meu Facebook Oh, baby, vamos assumir a relação E tu vais-me pôr no teu estado Vais-me pôr no teu Facebook Oh, baby, vamos assumir a relação Na biografia, nome dos futuros filhos A foto do perfil nos bem abraçadinhos É muito love Aqui tá chovendo love E pra todos mostrar que és a escolhida Contigo eu vou ficar até o fim da minha vida Eu não tenho nada pra esconder Vou gritar pra todo mundo saber É que eu te amo É que eu te amo E o nosso plano Vou-te pôr no teu Facebook Oh, baby, vamos assumir a relação Quando a gente sabe o que quer nunca é cedo Eu tô cansado de ser feliz em segredo Quando a gente sabe o que quer nunca é cedo Eu tô cansado de ser feliz em segredo Eu tô cansado de ser feliz em segredo Eu tô cansado de ser feliz em segredo Oh, baby, vamos assumir a relação E tu vais-me pôr no teu estado Vais-me pôr no teu Facebook Oh, baby, vamos assumir a relação Eu tô cansado de ser feliz em segredo 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 Eu tô cansado de ser feliz em segredo